Se inscreva no canal, já curte, curte, vai aqui ó, já dá um joinha pra nós aqui, se a pessoa não der o joinha, boleta, morre. Não ligo não, cara. Mas a gente falando de gordofobia, cara, aconteceu uma coisa esses dias, você até comentou, e você foi na música porque eu pensei a mesma coisa, que é o lance da vacinação. Porque estão batendo, sempre bateram, gordofobia, ser gordo não é doente, é saudável, aí parece aquela piada do Bill Burr, você sabe aquela piada do Bill Burr? Não, qual, qual? Que pô, não tem feminista no incêndio. Você tá ligado? Que ele conta assim, no Titanic, a mais feminista de cabelo curto, não sei o que, já soltou o cabelo e falou, e eu primeiro, mulheres e crianças primeiros nessa hora, não tem feminista. E eu senti a mesma coisa nessa hora. Aí é teu cavaleirismo, né? Pra tomar vacina? Não, não, eu sou gordo. Mas peraí, mas não era saudável? Então, você comentou isso, o que você falava no vídeo? Eu não vi o vídeo, mas é basicamente isso, né? É isso, é isso, e é porque saiu uma reportagem que começaram a postar muito. De alguns influencers. É, é, isso, de alguns influencers. Exatamente, exatamente. E aí eu achei reportagens do mesmo influencer, do mesmo cara, o cara que estava lá se vacinando e falando, é isso aí, tem que vacinar, não sei o que, tal, tal, tal. Ou seja, é uma doença, é uma comorbidade, então eu vou tomar a vacina. Tem uma matéria dele falando que não é doença. Aí tem uma outra que é uma militante lá falando, a gente não quer ser visto como doente. Fala, porra, mas então, meu Deus do céu. Cara, decidam então, né? É doença ou não é? É doença ou não é? E aí o que eu falo no vídeo é isso. Pra mim agora, então, ficaram duas hipóteses. Uma, realmente é uma doença, tá? Realmente é uma doença. E, bom, vocês estavam corretos em ir lá se vacinar. Todos os sites que divulgaram que não eram, que não era doença, deveriam ser processados por espalhar fake news. Todos. Mídia Ninja, Catraca Livre, Metrópolis, todos que divulgavam essas matérias que não é doença, então espalharam uma fake news. Porque, se agora é doença, ou, não, não é doença, é outra hipótese, não é doença, os sites estavam corretos, porque eles divulgaram que não é doença, e vocês estão apenas sendo canalhas e filhos da puta furando fila, tomando vacina na frente de um velho de 70 anos. Porra, entendo, porra, tinha gente de 27 anos, Vilhela, 27 anos tomando vacina, 27, cara. Quando essa pessoa que saiu na matéria de 27 anos tomou vacina, o meu pai de 60 ainda não tinha tomado. E aí você fala, mas, como assim, cara? Cara, é uma incoerência tão grande, né, cara? E aí saiu que profissionais da saúde já poderiam, professores de educação física, eu me formei, eu tenho diploma, até mostrei isso no vídeo. Eu poderia estar indo lá me vacinar, só que eu não vou, eu não acho certo, eu não acho justo, por quê? Porque eu não estou atuando como um profissional da saúde, eu estou atuando como um palhaço. Você não está tendo contato com o cara aí. Nada, eu sou um comediante, tem prioridade para palhaço? Só se for um palhaço gordo, então o amendoim alegria vai lá se vacinar, eu não posso ir. É isso aí, cara. É, cara. Nesse ponto que a gente vê esse atrito, e eu não vi nenhum deles dando o braço a torcer. Não, não dão, né? Eu queria, de verdade, de verdade, ouvir a opinião de uma dessas pessoas que saiu matéria falando que não é doença e depois está lá se vacinando. Eu queria ouvir, de verdade, de verdade. Se mudou na cabeça do cara, não, de fato tem um lado. Eu queria entender, eu queria entender. Porque o que não dá é essa terceira hipótese que é, não é doença para qualquer coisa, mas para ganhar prioridades vai virar doença. Não, não, essa não existe, essa não existe. Então eu queria ouvir, genuinamente, de uma dessas pessoas o porquê. Tipo, tentar entender, tentar entender. Tá aí uma coisa, uma coisa que você não tem uma resposta, é essa. É isso. Essa. Exatamente. Essa eu queria, se tiver algum influencer desses aí que quiser trocar ideia, estou aberto. Adoraria, né? Eu gostaria, muito, muito. Aliás, quando o Porta dos Fundos foi conversar com uma das meninas, que eles postaram um vídeo, que, aliás, olha só, cabe perfeitamente aqui também. O Porta dos Fundos... Ah, eu já vi um vídeo, exatamente. O Porta dos Fundos fez o vídeo sobre coronavírus. Não, não, eu pensei que aquele do cara que era gordo e... É esse? É esse, é esse. Porque aí o que que acontecia? O... Eu não lembro quem gravou. Eu não lembro o doutor também. Não lembro. Não, não foi, não foi. É o doutor, mas não é o doutor, eu sei. É, que aí o cara tinha uma alimentação péssima, sossegada, doce, não sei o que e tal, tal, tal. E ele tava com um corpo tão podre que o corona morreu no corpo dele. Ah, era essa? Essa era a piada, é verdade. O cara tá tão podre... Eu não lembrava que era sobre corona, mas... É, era só refrigerante, tal, 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 tal. Então, aí o coronavírus, o corona morreu no seu corpo, tal. E aí foram protestar. Não, você tá dizendo que o gordo tá podre, que não sei o que e tal, tal, tal. E eles falam, não, a piada não é que o gordo... Olha o... Para a mandíbula, pô! Vai ser processado, hein, velho? Vai ser processado. Processo de gordo tem um monte, cara. Cara, juro, teve um superchat que ele não conseguia terminar de ler, que a pessoa fala assim, eu perdi todos os movimentos da perna e ele rindo. E vocês salvaram minha vida. Eram os comediantes que falam assim, pô, vocês me fazem rir. E ele não parava de rir. Eu falei, o mandíbula, o que é isso, cara? Você ri nas horas erradas, velho. Não, eu vou dar... Ele foi no meu show, cara. Ele falou, ele foi lá no meu show. Qual? Duas semanas atrás no Perturbador, no Hilário. Foi no Perturbador, no Perturbador. E eu fui na gravação de qual? No primeiro DVD? No segundo. Pô, você tá no Cold Open do Piadas Secretas. Você tá no Cold Open, você e sua esposa, porra. Mas esse é o que tinha a prisão de fundo? Não, aí esse é o bullying art. Esse é o segundo. Esse foi o que eu assisti no teatro. É. Esse você viu a gravação, né? Você viu a gravação no teatro. Pode crer, pode crer, cara. Pô, você tá no primeiro, não é o segundo. Quando der, tem que assistir o Perturbador agora aí também. Mas ele tá falando do Porto dos Fundos. Do Porto dos Fundos, da esquete. Era um cara que tava acima do peso e só comia merda. Exatamente. E o Corona morria no corpo do mundo. É, porque ele tava cor podre. Ah, isso é gordofóbico. Aí, pô, eles abriram vídeo, entraram lá com a gorda militante. E aí ela fala, não pode. Porque aí gera um outro e eles falam, é realmente. A piada poderia ser outro ator. Se o outro ator não daria essa interpretação. Aí colocaram o Portugal. Aí tiraram e regravaram o Café do Portugal. Porque era a questão mais da comida, não era. Mas aí, bom, eu já falei isso em outros lugares. Tá bom, retirou a do gordo porque as pessoas se ofenderam. As pessoas se ofenderam. Mas aí a do cristão... É, aí não muda. Aí vamos bancar a piada. Aí eu acho que, então, tinha que bancar nos dois. Banca com o gordo e banca com o cristão. Banca com os dois. Tudo bem. Na verdade. É, é porque aí... Pois é, esse eu entendo. É, eu entendo. Esse eu entendo. É porque a piada com a gorda é esquerdisticamente errada. E a do cristão é esquerdisticamente correta. Exatamente. Então, esse aí eu entendo. E aí Tchau.